Terecki, como foi que surgiu a Ecofazenda Patuanu e o grupo em si, a Ui? Bom, obrigado a primeira promessa, Marlon. Bom, uns 5 anos atrás, quase, a gente começou olhando Marajô com a ideia de trabalhar com fábrica de açaí. E aí a gente veio aqui, Breves, uma cidade super importante dentro de Marajô. E aí, enquanto eu estava olhando isso, a gente surgiu a ideia. Então, por que a gente não trabalha com plantio de açaí também, mas não só no modelo nutricional de pessoa plantar muitos hectares de monocultura, etc. A gente pensou realmente em trabalhar com essa ideia da agricultura, chama de agricultura regenerativa, são agroflorestas. Então, são plantios que juntam açaí com vários outros cultivos para ter uma variedade bem maior. Então, a ideia foi de trabalhar, começando a plantar, que a gente integra as outras, a ideia é entregar o açaí das comunidades, as cooperativas, etc. Mas de ter uma fazenda, chama de Ecofazenda Escola, Patuanu, que podia ser uma vitrine de tecnologias de agrofloresta, outras atividades. Então, o conceito foi isso, de a gente testar várias tecnologias e plantando várias coisas, viveiros, tudo isso. E agregando parceiros. Então, foi mais ou menos nesse sentido que a gente começou o projeto em 2017. Tchau, tchau, tchau.